Música Olá, esta é no ar das eleições 2012 na TV Milionários. Hoje é dia de eleição e é você que escolhe o prefeito e vereador da capital mineira neste domingo. Lembre-se antes de votar, pesquise um pouco sobre o seu candidato, pois ele pode estar querendo somente seu dinheiro e não seu bem. Acompanhe outras notícias sobre as eleições na região do Barreira em nosso site, jornalmilionários.com.br. Música